Muito bem, estamos agora aqui num momento muito interessante do programa, que é o momento em que você pode receber um presente. Estou falando aqui da revista Fique Leve, que é a revista que nós trazemos aqui todo o programa para você que quer conquistar mais saúde, que entendeu que saúde é realmente importante, assim como os nossos relacionamentos, os nossos filhos, como a gente falou aqui no primeiro bloco, saúde é imprescindível. Ó, na revista Fique Leve você encontra vários artigos de saúde escritos por especialistas. Eu estou aqui com os benefícios da luz solar, que a gente está falando tanto durante essa pandemia, né, do cuidado que precisa se ter para que a exposição do sol traga benefícios para a gente. Aqui, os especialistas vão explicar por que ele é tão importante e outros benefícios também você vai encontrar aqui, a água, como que você pode tirar proveito dela pela ingestão, também pela hidroterapia, alimentação saudável, como lidar com vícios. Você convive com alguém, algum parente que tem realmente sido, que tem tido o desafio de vencer um mau hábito, um vício, a revista Fique Leve pode te ajudar nessa jornada. E para você ganhar a sua, porque ela é um presente, você vai mandar um WhatsApp aqui para a gente, o número é 129-8244-4449. 129-8244-4449. Prefere ligar? Então o número é 12-21-27-31-21. E esse códigozinho aqui, o QR Code na sua tela, também pode te levar aqui para o nosso contato aqui do nosso site, onde você vai pedir a sua Fique Leve. É um presente que é possível graças aos nossos amigos Anjos da Esperança, então aproveita, aproveita porque foi feito com muito, muito carinho, lá de uma ponta até chegar aí na sua casa, tudo com carinho para você. Vamos para a cozinha agora? Porque tem escondidinho de legumes maravilhoso hoje aqui. Eu amo receita de aconchego, adoro, adoro quando a Arlete traz aqui essas propostas mais comidinha de vó, comidinha de mãe e eu acho que é difícil uma pessoa que não gosta desse ingrediente base do escondidinho que é a batata. Então, a gente vai usar o seguinte, ó, três batatas grandes já cozidas, uma cenoura cortadinha em cubos, um tomate cortado em cubinhos também, eu estou usando ele sem as sementes, uma abobrinha, abobrinha italiana cortada em cubinhos, oito azeitonas cortadas, uma xícara de palmito cortado em cubos, páprica a gosto, manjericão também a gosto, salsinha, meia cebola, um dente de alho amassado, meia colher de sobremesa de óleo de coco e também uma colher de sobremesa de óleo vegetal e sal a gosto. Eu começo fazendo o seguinte, eu vou refogar aqui, porque minha batata já está cozida, então dá para refogar, vou usar o óleo aqui, uma colher de sopa mais ou menos, não carrega no óleo não, não tem necessidade. Já começa por aí o cheirinho de comida de mãe pela casa, então você coloca a cebola, eu dou um tempinho maior e já já adiciono o alho aqui também. Para o purê, eu vou precisar das batatas cozidas, então, e se ela estiver quentinha, melhor ainda. E eu vou precisar de um pouquinho da água do cozimento dessas batatas, então quando você cozinhar, reserve um pouquinho da água, porque a gente vai usar para deixar ela mais macia. Vou colocar aqui óleo de coco, e eu estou usando óleo de coco, mas se você tiver manteiga de coco, Ah, não tem nem óleo, nem manteiga de coco, você pode usar o azeite, também não tem problema, mas o óleo de coco dá um saborzinho muito especial aqui. E um pouco de sal, para amassar essas batatas. Enquanto isso, a cebola está refogando aqui na panela. Amassou fácil, porque a batata está quentinha, deixa bem lisinho esse purê, e eu vou usar um pouquinho dessa água da batata, para deixar mais molhadinho. Já dá para adicionar o alho aqui na panela, a cebola começa a ficar transparente, ó, como ele fica mais lisinho, quando a gente coloca um pouquinho da água, legal né? Vamos reservar isso aqui, para usar já já na nossa receita. De volta aqui ao recheio, o alho, que acaba cozinhando mais rápido do que a cebola. E aí aqui a gente vai colocar agora cenoura, que é o ingrediente mais durinho da nossa receita. Põe um pouco, mexe. Também a abobrinha. Ó, de novo um prato super colorido e rico aqui. Aumentei um pouquinho o fogo, deixar no fogo médio, porque está acrescentando aqui os ingredientes, para a gente não perder o calor. O tomate picadinho, sem a semente. Também vamos colocar aqui a páprica. Gente, esses temperos desidratados dão um super sabor para o alimento. Vale a pena você investir. Hoje a gente está encontrando muito mais fácil nos mercados, nas lojas de produtos naturais. Eles são naturais, ou seja, não tem um tempero químico aqui. E dão, gente, um bape na nossa receita. Ó. Vou colocar também o manjericão. Você pode colocar as folhinhas inteiras, mas eu acho que vou dar uma picadinha. Só por quê? Porque ele vai liberar um pouco mais do... do olhinho que dá o sabor do manjericão. manjericão. Azeitona picadinha. Vamos colocar o palmito já. Aí é o seguinte, eu preciso deixar isso aqui dar uma cozinhada, porque aqui tem a cenoura. A cenoura está crua. A abobrinha está crua ainda. Então, por mais que eu não goste de ingredientes de recheio muito cozido demais, eu preciso deixar isso aqui cozinhar um pouco, porque senão ele vai cru aqui para a nossa... para o nosso escondidinho, ó. Então, um pouquinho de sal. Vou tampar minha panela, vou deixar cozinhar aqui por um pouquinho de tempo. Vai checando aí. Ó que lindo, coloridão que está. Hum, hum, ó. Então, vou tampar um pouquinho. E, enquanto ele cozinha, eu quero chamar uma interação agora que chegou para a gente. Vamos ver. O Paulo Beloto. Oi, Teru. Manda uma... Paula, perdão. Manda um abraço para nós aqui de Três Coroas no Rio Grande do Sul. Estamos sempre ligados em vocês. Olha, ela mostrou a foto, inclusive, da panela. Foi rápida. Obrigada, Paula. Kawane. Oi, Teru. Eu e minha avó fizemos essa salada de feijão fradinho de ontem. Vocês estão rápidas, Kawane. Linda. Robislene, lá de Horizonte, no Ceará. Oi, Teru. Manda beijos para o Jorzias. Ele está de aniversário hoje e ama o programa. E olha que figurinha mais linda. Linda. Um beijo para você. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, tá? Seguinte, eu vou adiantar o nosso processo porque, ó, a Arlete mandou aqui para mim uma panela prontinha. Você vai finalizar com salsinha aqui. Mas esse ingrediente tem... Esse refogadinho tem que ficar mais ou menos assim. Ele está sequinho, mas está cozido. Tá bom? Aí a gente vai montar esse escondidinho de que jeito? Você pode fazer uma travessa bem bonita aí, tamanho família. Ou você pode fazer igual a gente. Eu vou colocar num potinho, num ramecã, o seguinte. Eu venho, então, com o escondidinho aqui, que já está temperado com óleo de coco, com sal. E... É, falei escondidinho, mas é o purê. Na verdade, eu não vou usar... Olha, já estou fazendo ao inverso. Vou colocar primeiro o recheio. Vamos mudar aqui um pouquinho a sequência das coisas. Em vez de colocar batata, recheio e batata, eu vou colocar direto o recheio, porque daí eu posso caprichar nesse recheio. Usar um pouquinho mais, olha. Aperto. E aí eu venho com o purê de batata. E agora eu vou cobrir, então, os nossos legumes. Pronto. Lindo. Cheiroso. Está com cheiro maravilhoso por aqui. Vou colocar numa assadeira, você vai render o tanto aí de potinhos que você tiver. Lembrando que esse ramecã aqui, ele é de um material temperado que vai ao forno, porque agora eu vou levar ao forno. Se você não tem certeza se o seu potinho pode ir ao forno, usa uma refratária ou até uma assadeira está valendo, para não ter um acidente aí. Leva ao forno pré-aquecido para dourar por cima. Então, ele vai ficar bonitão por cima. e eu vou tirar um meu que já está lá aquecido. Assim, ó. Deixa eu trazer para cá. Ó. Você pode usar o grill aí se você tiver. Está quente aqui, mas ele vai ficar bonitinho assim. Pouca gordura, cheio de sabor, cheio de fibras. A Arlete usou acho que o maçarico aqui para ficar com esse dourado bonitinho no final, viu? Se você tiver aí, nada impede de usar. Mas agora, vamos provar? Vamos provar porque ultimamente eu tenho corrido tanto com a nossa culinária aqui e hoje eu tenho um tempinho mais tranquilo para provar essa receita com você. Ó. O cheiro está demais, gente. E o sabor? Que maravilhoso. Que maravilhoso. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Quero ver foto. Quem vai fazer amanhã? Vai fazendo a Travessa Repratária, vai fazendo os potinhos. O importante é você se empenhar e fazer aí. Quem ama, cuida. A gente cuida de tantas coisas na vida, né? Cuidar da alimentação é um ato de amor também. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra aqui às quatro da tarde. Beijo, tchau. E até a próxima.